Olá, queridos pais e graças a todos vocês, eu quero aqui aproveitar essa paisagem e também meditar com você em dois versículos da Palavra do Senhor. Muitas das vezes nós passamos a confiar no homem, passamos a confiar no governante, nos políticos, ou talvez até em um amigo, em um irmão. Queridos, a nossa confiança tem que estar firmada sempre no Senhor, nunca podemos colocar a nossa confiança no homem, porque nós sabemos que o homem é limitado, mas o nosso Deus é eterno e o nosso Deus é poderoso. Aqui no Salmo de número 20, no versículo 7 e o versículo 8, vamos aqui. Olha só, diz assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. E o versículo 8 continua aqui, uns em curva se caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Olha só, queridos, quando nós colocamos as nossas expectativas no homem, você só tem que se retroceder, se entristecer. Mas quando você coloca a sua alma, seu espírito, as suas convicções no Senhor, porque Ele é eterno e Ele cuida de nós. Está bem, queridos? Então, deixando aqui essa mensagem dessa manhã, aproveitando aqui essas paisagens, que Deus abençoe você, Deus abençoe seu lar, sua casa, sua família, sua vida, em nome de Jesus. Eu quero pedir para você curtir, compartilhar, deixe seu comentário, também se inscreva no nosso canal. Paz, queridos!